Cara, é o seguinte, eu vou começar o vídeo aqui diferente. Você gostou da eliminação do Palmeiras? Comente aqui, quero saber a sua opinião. E se você gostou da classificação do Botafogo, cara? Eu vou falar aqui o que eu achei do jogo, que foi uma loucura este jogo no final, tá bom? Primeiramente, eu vou trazer aqui as reações palmeirenses e depois temos um segundo corte aqui neste vídeo, tá bom, galera? As imagens são do canal Energia 97, link na descrição como créditos, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Palmeiras eliminado, Botafogo classificado para as quartas de final da Libertadores. Vamos lá para o vídeo. Mateu Ponte, bola esticada para o Martins que entrou, o Martins levou, chega Vitor Reis, a bola escapou, sobrou na grandeira, tocou, bateu o gol do Igor. Se ferrou, deu ruim. Houve um equívoco. Bola esticada na grandeira, marcação, errou ali, né, do Palmeiras. Aí o passe saiu no miolo, Igor Jesus acabou fazendo o gol, Zé. É, nas costas do lado esquerdo do Palmeiras, jogador do Verdão não quis fazer a penalidade, se encosta no atleta do Botafogo, ele cruza, né? A diferença é que quando ele cruza para o jogador do Botafogo, ele embaixo do gol faz o gol e o do Palmeiras coloca para fora. 1 a 0, se o Palmeiras quiser ir para os pênaltis, precisa marcar dois gols pelo menos. É, seu Bento, isso aí não estava nos planos, o Botafogo estava mortinho no jogo e agora voltou. E esse gol no começo do jogo complica toda a situação do Palmeiras. Já estava difícil entrar ali, agora ficou mais ainda. Palmeiras estava no... não tinha feito nada, né, o Botafogo no segundo tempo, eles estavam jogando melhor. Mas num lance, num descuido ali, tomou o gol. O Thiago Almada que chegou ali, olha o time do Botafogo chegando com 3 na frente. Bola esticada, vai pintar o segundo gol, vai acabar com o jogo. Dominou, bateu e o gol, o Sabarino. Neste momento... Se ferrou. Houve um equívoco... De novo, de novo, de novo. Numa marcação da bobagem da zaga, chegou cara a cara. Sabarino praticamente termina com a classificação para o time do Botafogo, viu Zé? Ah é, aquele negócio, né, se joga com 3 zagueiras, retranqueiro, se joga no 4-3-3, joga de peito aberto. São coisas que o futebol não vai conseguir explicar. E aí o Botafogo veio para jogar por uma bola. E ele achou. 1, 2, 3. E na terceira, ele faz o segundo gol. E praticamente vai garantindo a sua vaga às quartas de finais da Copa Libertadores. Jogadores do Palmeiras se olham, olham para o outro, tipo... Moio, ferveu que suco. 2 a 0, Botafogo. É, amplamente, o Palmeiras, quando perde a oportunidade que tem, é aquela coisa, num jogo como esse, parelho, né, senhor? Você não pode perder oportunidades, porque o outro, quando tem, ele faz, né? Quando um faz, o outro não faz. Quantas vezes eles chegaram? Duas. Duas vezes. Fizeram os dois gols. A gente chegou lá, duas, com o Flaco. E essa agora, 4 a 1, tá maluco, fazer 3 gols. 3 para ir para a pênalti, né? Difícil demais. Gabriel Menino, falta levantamento de Diego! Aos clarinhas. Cara, é bom a gente prestar atenção nisso daqui, ó. 40 minutos e 40 segundos do segundo tempo. É do Palmeiras! Levantamento de Gabriel Menino, na grande área, ele subiu alto, olhos arregalados, só desviou para o fundo do gol do John Guissi. Levantou todo, tentou, não conseguiu, a bala balançou as ledes, diminuindo o prejuízo. Agora sim, Flaco Lopes, eu vou descer para te abraçar. Os caras não gostam de você, mas aí você guardou, tá vendo como é que é? É para queimar a língua. 1 para o Palmeiras, 2, Botafogo. Gabriel Menino, cruzamento na área, afasta a zaga. Reboteou no peito do Estevão, ele domina, vem trazendo para trás, a bola chega no Caio Paulista. Esticada de bola, a bola levantada na área. Pintou, gol, tocou e bateu, para a entrada é gol! Vamos fora, vamos fácil. Gol, energia! Gol! Cara, 44 e 20. 4 minutos depois, 2 gols, hein? Gol! É do Palmeiras! É do Palmeiras! Bola de cabeça do Aníbal Moreno, centralizou, viu livre, entrando na área do lado esquerdo do Rony, ele invadiu, perna direita na bola, enfiou o pé na bola, ela bateu no terreno antes de entrar, tentou tirar o Alexander para a voz, mas entrou com bola em tudo. 2, 2 para o time do Palmeiras, 2 para o time do Botafogo! Agora sim, galera, vamos ver aqui as reações dos palmeirenses no terceiro gol, o gol anulado do Palmeiras, vamos lá. Vai levando, vai ganhando, levantamento na área, afastou, sobrou, lança no bate, bate, bateu, explodiu, Gomes, voltou, menino, Gomes! Gomes! Com energia! Gomes! Gomes! GOOOOOOOL! Cara, o VAR tira a alegria dos caras, né, velho? Vai lá e encontra a bola na mão do Gomes e anula o gol. Gomes! 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 É do Palmeiras! Você não pode desacreditar nunca! É o time de maior resiliência do futebol brasileiro! O time de maior resiliência do futebol sul-americano! Quando tudo estava perdido, estava 2x0, 4x1 no agregado, o Palmeiras foi lá e meteu uma virada mais uma vez, virada histórica! A bola ficou pipocando na grande área, Lázaro bateu, explodiu na zaga, voltou, pipocou, Gomes ganhou, tocou para o menino, o menino bateu, explodiu na zaga, voltou para o Gomes, o Gomes bateu para o fundo do gol. Balançando as redes pela terceira vez, 3x para o time do Palmeiras, 2x para o time do Botafogo, e agora, eu vou descer para te abraçar, hein, eu vou te abraçar, Gomes, e agora o detalhe do gol na energia! Gol! 2x0 teve 30 no banco de reservas do Palmeiras e do Botafogo, e o árbitro vai para o Vardomênico! É porque teve, parece um lance que bateu na mão, né? Se bate na mão é complicado, eu não sei não, hein, é capaz dele anular o gol, um gol que seria histórico... Opa, opa, aí, rapaz, acho que bateu na mão mesmo, hein? Bateu! Bateu, né, Marcelo? Bateu pelo regulamento, Domingo, se bate na mão do atacante e esse próprio atacante faz o gol, tem que ser anulado, essa é a recomendação. Mas o Palmeiras que tantas vezes foi aí maltratado pelo Vardom, tantas vezes maltratado pelo Vardom. Opa, não bateu não, hein? Opa, essa câmera não, hein? Opa, essa câmera não, hein? Bate na coxa. Não, não, bate na coxa, hein? Olha aqui, ó. É, bate na coxa. Hum, eu não sei não, hein? Então bate primeiro no... Quem lhe deu aí? Deu mal, hein? Ele deu mal, deu mal. Desgou! Desgou! Que pena, hein, seu velho? Desgou, foi burro. Mas a gente não pode reclamar. Por que não faz essa pressão, cara? Por que não fez isso antes, cara? Por que não faz isso antes? Toda hora tem checagem de gol no time do Palmeiras e sempre tem alguma coisa, né? Impressionante. Ah, esse foi bem anulado, hein, cara? Foi bem anulado esse gol, hein? Impressionante. Impressionante. Precisa ver o que ele vai dar aí agora, né? Porque teve o lance, ficou parado no último minuto. É, mas é o último lance, né? Se ele der, vai dar um minuto e olha lá. Temos aqui, galera, os palpites do programa Jogo Aberto da Band. Vamos ver aí o que rolou nos palpites. Vamos lá, simbora. Hoje no programa para Palmeiras e Botafogo. Deixa eu ver. 2x0 Palmeiras. 2x0 Palmeiras. 2x0 Palmeiras. Vou gritar muitos gols. 3x1 para o Palmeiras. 3x1 Palmeiras. Capelanes. Eu confio no Palmeiras. Vence hoje 2x1 nos pênaltis da Palmeiras. Esgarve. Botafogo, Botafogo. Vai empatar esse jogo, Rê. 1x1 e o fogão está classificado para a próxima fase. Quase, hein? Botafogo, Botafogo. Chiquito. Estou acertando nada ultimamente. Mas eu acho que o Palmeiras vence por 2x1 nos pênaltis da Botafogo. Nossa, tá marcado. Em 7 mata-mata, o Abel se lascou. Se lascou em 4. Hoje vai ser o 5. 2x1 para o Botafogo. Fogo! Ninguém acertou. A história recente me leva a acreditar no Palmeiras, mas na minha opinião o jogo será 2x2. 2x2 e ela acertou de novo, cara. Botafogo passa. É agora! Cara, a Renata Fan foi a única que acertou. Galera, o que falar desse jogo, né, cara? Um jogo que o Botafogo foi para cima do Palmeiras dentro da casa do Palmeiras, cara. O que o Botafogo fez hoje, poucos times fazem, né? Eu estou falando a verdade. É o que eu vi do jogo, tá? No segundo tempo, o Botafogo faz 2x0 e eu falei, gravei vídeos, né? Coloquei lá no Instagram. Acabou, cara. O Botafogo passou. Palmeiras eliminado. E no finalzinho do jogo, em 4 minutos, o Palmeiras empata o jogo. Aos 40 e 40 segundos faz o primeiro gol e aos 44 faz o segundo gol. Falei, poxa vida, cara. Aí, placar agregado. Estava 3x4, cara. 3x4. Botafogo com um golzinho de vantagem. Daí, nos acréscimos, o Palmeiras faz o terceiro gol e esse resultado levaria a decisão para os pênaltis. E daí, o VAR foi chamado, né? Porque teve uma mão na bola do Gustavo Gomes dentro da área. E quem fez o gol foi o Gustavo Gomes. E o gol foi bem anulado, né? E, cara, surpreendente, hein? Esse final de jogo foi, para torcedores do Botafogo e do Palmeiras, foi, tipo assim, eletrizante. De sair o coração na boca. Eu acho que os torcedores dessas duas equipes aí ficaram bem nervosas, né, cara? Porque foi um final eletrizante para eles, né? Foi um jogo bacana, assim, para quem está de fora, né? Assistindo um bom jogo de futebol. Foi um jogo legal de ser assistido, né? Porque, a partir do momento que o time que joga fora de casa vai para cima do dono da casa e consegue abrir 2x0, cara, e depois o dono da casa busca o empate, cara, é um jogo bacana de ser assistido, né? E tomara que o Tite tenha assistido esse jogo e tomar vergonha na cara e não ter medo de jogar. Colocar o time do Flamengo para frente. Porque o Flamengo foi lá e não jogou bola, né, cara? Ficou só recuado pela Copa do Brasil, né? E é isso que eu tenho para dizer, galera. É isso que eu tenho para dizer. O Botafogo passou, mas passou na gata, hein? Passou por pouco. Quase pipocou de novo o Botafogo, hein, galera? Jogão de bola. Parabéns aí ao Botafogo classificado para as quartas de final da Libertadores. Agora, nesta quinta-feira, tomara que o nosso Flamengo, galera, se classifique também. Tamo juntos. Saudações, ubrunegras. Fui! E aí